Primeiro round! Desapareça! Saia do meu caminho! Te peguei! Está na hora de dormir! O lixo é o seu lugar! 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 Desapareça! Contente o poder do sábio dos seis caminhos! Te peguei! Que tal isso? O ataque! O lixo é o seu lugar! Não, o lixo é o seu lugar! O lixo é o seu lugar! Te peguei! O lixo é o seu lugar! 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 Desapareça! Lento demais! O lixo é o seu lugar! Para o ataque Desapareça Saia do meu caminho O vitorioso foi decidido Segundo round, lutem Experimente o desespero Que tal isso? O lixo Você não Desapareça Que chato Que tal isso? Boa 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 Saia do meu caminho Boa 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 Agora, você não é polícia Polícia é seu lugar Preparações concluídas Você, você Porra, o que você está fazendo? Vitorioso foi desse dia Não pode ser Isso mesmo Vou te levar para um mundo onde não há arrependimentos